Bom dia gente! Onde será que nós viemos hoje? Começando de novo, bom dia! Nós estamos aqui nos super carros agora Viemos visitar Cauã tá doido pra andar né Cauã Tu vai andar? Vai no simulador com o pai então Vamos dar uma olhadinha nos carros que tem aqui Aí na entrada tu pode pegar o combo completo Que é uma foto na Lamborghini Ou no outro carro na Ferrari lá São duas fotos Ganha mais um passeio né E a visitação Vamos fazer a primeira volta agora né Cauã Vamos acompanhar? Olha quem vai dirigir Tem que segurar firme o volante Ai Esse aqui ele falou que nem real né O volante ele pesa bastante também Aqui dentro provavelmente vai tremer alguma coisa Então vai ser bem próximo ao real Tu quer dirigir Tu quer dirigir? Tu ajuda a mamãe daí né A merda acelera Pisa Mu A avant já pilotando, cara A mãe bateu Tem que frear, né? Sim, agora a mãe volta A mãe bateu o carro Bateu de novo Pisa fundo, pisa fundo Acelera É, curtindo a emoção Não está que cai Olha o meu pilotinho Olha lá a mãe dirigindo Olha lá na curva Vamos ver como a mãe vai na curva Aí, ó Está tremendo, cara Está tremendo Está tremendo Está tremendo A mãe Aguarda, vai na descer Aguarda Vamos lá, se segura, cara Que vai tremer daqui a pouquinho Olha aí, ó Aí, ó Cento e dez por hora Cento e quatorze Cento e quinze e seis Cento e quinze Olha aí Vai tremer Vai lá Aí, ó Pegou o jeito agora Fazendo de lá Da curva Tchau, tchau 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 Amém. 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 Muito divertido isso aqui. Esse vale a pena. Vou dar uma olhada nessa Ferrari que é. Essa é top demais. Mas que coisa mais linda, galera. Ó, pra quem vier aqui nos super carros, eu recomendo ir nesse um que eu dirigi ali, ó. Nesse aqui. Na Fórmula 1. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. Tu senta no volante e puxar é bem legal, bem real. Vamos dar mais uma volta aqui, dar uma olhadinha nos carros. E daí nós vamos dar a nossa volta, que eu vou aqui andar também, né? Tá pedindo, pedindo pra andar. Agora nós vamos dar uma volta nesse aqui, ó. Tá pedindo, só cuidar da cabeça, né? Tá. Obrigado. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tudo. 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 Bom passeio, hein? Valeu, obrigado. Atenção, Guilherme. Eu posso aparecer na área de parque para o seu passeio de camada. Tá gostando do vento, ó? E aí? Tá bom o vento, ó? O que que é isso, ó? O vento, ó? O vento, ó? O vento, ó. Será que não está gastando? Sim. Ah, deixa eu ver aqui, tá assim. Vamos lá. Volta finalizada. Acabou de chegar e seguir. Agora nós vamos subir no piso superior. Terceira para o acerto da pulseirinha, mas bem legal o passeio ali, a volta que a gente deu. Aqui é uma loja, grandona né? Várias roupas. Olha os tênis, meu Deus, tem até tênis da Mercedes, Capuma. Agora vamos mostrar a entrada na saída. Tudo bom? Olá. Essa aqui é uma Porsche Cayman, uma Boxster. Ah, essas aí são as coisas mais lindas do mundo, olha só. São 11h30 agora, nós paramos para almoçar. Aqui perto da cabana, a cabana entra ali e é logo aqui assim ó, bem pertinho. Augustos Restaurante. Paramos no mais próximo que tinha aqui, o mais fácil. Meu buffet livre com churrasco. Maravilha. Tá na mão. Hum, eu peguei esse pedaço aí também, tá muito bom. Bom? Muito bom mesmo. Parece que a comida tá bem boa. Não provei ainda, mas parece que tá boa. Tá bem boa. Acertamos. É barato até. Porque aqui é tudo caro, é um absurdo. Esse aqui é 50 por pessoa. Quando falaram que era caro, eu não levava tão a sério, né? Mas... É apaulada tudo, meu Deus do céu. Isso aqui é comida boa e barato. Paga mais caro para comer do que para se hospedar praticamente. É. Mas tu tá com fome, né? É que é prato para dois, né? O meu é a salada e a carne, do cabô é a massa. O cabô é a massa dele, na polentinha. Que belo destino. Eu quase que peguei o controle errado lá de casa. O que o cabô vai fazer agora? O cabô vai na? O que você vai fazer? Conta para o pessoal. Não quer conversar? Passou o pó. Não quer nada com nada. Ele não conseguiu nem mastigar direito. É tanto som que ele tem. Sim, não conseguiu nem comer direito. Agora ele e o pai dele vão na mão. E para quem ainda não viu, aqui que a gente tá ficando, ó. Cabana Belo Destino. Daí tem cabana lá, tem cabana aqui, essas aqui, aqui na lateral e aí nós estamos nessa. Cabana Belo Destino. Cabana Belo Destino. Vou pegar o narizinho, ó. Pic! 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 Ah, volta de quadriciclo aqui, ó. Olha se o rapaz não tá gostando. Olha a cachoeira que lindo. Entramos agora no asfalto, mas tava na trilha ali. Pendebô. Cada lugar bonito aqui que tá louco. Olha o outro ali, ó. Será que tá gostando, hein? Tava gritando agora, pô. Tava gritando, esperneando e faceiro. Vai que não gosta. Triciclo, quadriciclo. Costumaram falar triciclo, que já é um quadriciclo. Olha a casa lá em cima, olha que legal. Aham. Ó, que demais. Muito bonito ali embaixo. Deve ter uma moradia alguma coisa ali. Ah, bem legal andar de quadriciclo. Quatro, cinco. Não sei o que eu tinha andado. Tá gostando, meu caralho? Hã? Não sei o que eu tinha. Certo que não gosta, né? Não sei o que vai virar. Ai, é mais fácil de virar, né? Pedi pra fazer um zerinho. Olha lá... Ele é fácil de virar, né? Ele acelera aqui, tem que ficar com o dedo acelerando Ele é diferente, ele não acelera que nem moto O carro do IPG Nossa, um baita no lago aqui Olha um peixão lá no meio, dá pra ver o que que é Conseguiu ver? Não Dá pra ver uma mancha escura Olha lá aquela, a casa Caiu aqui? Dizem que caiu um avião aqui uma vez O que que achou? Faz tempo já? Mas caiu dentro desse lago aí? Caiu ali dentro Dentro do lago Dois mil e pouquinho Caiu um avião dentro desse lago Que que achou né? Histórias e histórias Casa branca Mas tu é brabo cara? Toda cidade Tá Aonde que é? Puxou aqui e travou ali Ahn Pessoal não tem que me montar em casa 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 Tem que na semana a gente faz a degustação A gente Sim Qualquer coisa para que desce um pouco Dá para jogar a moto lá no fim E vai descer uma porra Nossa, mas tem uva aí Olha Quantidade Não me toque Não me toque Não me toque Não me toque Já ouviu falar? Não me toque Não me toque É Nunca ouvi falar E tu cara? É longe E tu? Quanto caiu me dá? Hum? Dá Quatrocentos e poucos quilômetros Nossa Mas fica para qual lado? Santa Catarina? Não, é Rio Grande do Sul mesmo Perto do fundo É Perto do fundo Perto do fundo É É Perto do fundo Ah, é longe É longe Deu sete horas de viagem Deu sete horas de viagem Deu mesmo? Sete horas Perto do fundo É Obrigado Cachaça Suco Licor Grapa Olha aí O que você tomou lá? Suco de carne? Uva, né? Levando um suco Cheirinho de verdão A moça falou que esse ano a produção não foi tão boa Deu uva Não saiu muito vinho Tem bastante pé pra cá É Pé de Lima É É Pé de Lima Segura Segura Um Segura 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 E Segura As ovelhas lá, uma frisca, uma frisca bem pequena, tem três ou quatro ovelhas, cinco. Olha o que você quer, olha o que você quer, olha o que você quer. Chega O que o Alímpico ganhou? Aqui é Snowland Esse nós não vamos ir Tudo de gelo Nós queria ter ido agora no... Como é que é o nome? Aquamocho Chegamos lá, nós não tínhamos comprado o bilhete A entrada E aí nós chegamos agora de tarde Não tinha mais gente, acabou E aí vamos tentar vir amanhã de manhã Então hoje Sem chance, daí nós vimos ali o passeio Três ciclos, quadriciclos Aí eu tava assim, ah, vamos andar É legal, então, vambora Deu certo, foi bom, foi bom o passeio O nosso próximo destino Bem-vindos a Gramado Vamos ver os bichinhos, hein Não, e nós compramos o ingresso, né Eu comprei o ingresso e pedi pro rapaz Que hora que fecha Olha aqui Olha Aqui é das aves Ah, que legal Nós fomos dentro Eu achei que nós íamos passar, tipo Por fora, né? Olha lá, ó Os araras Ó Não, pode não gostar Aí eu pedi pro rapaz Que hora que fecha ele? As 4 horas Era 9 para as 4 Temos 9 minutos Mas ele falou, não, pode fazer de boa É bem tranquilo Olha Bichinho estranho Olha ali, ó Olha que legal Esse zoológico, ele tá entre os 10 melhores do mundo Muito legal Olha um tucano ali, ó Nossa, que legal Já valeu a pena só pelo início aqui, ó Olha lá em cima Cuidado pra não tomar um cagão na cabeça, não Olha ali, que lindo Tá, Cê? Nem parece de verdade, gente Olha isso daqui Parece que foi pintado o bico dele, né? Que coisa mais linda Ó, aqui tem mais um Aí ali outro Lá no lado de lá tem mais um 4, Vi As araras ali em cima Oi, tudo bom? Normalmente, gente Quando vai nos lojas Tu passa por fora Tu vai por fora Que nós somos dentro, ó Isso aí nem parece real, né? Não, é muito lindo Olha aqui O olho azul Que coisa mais linda, gente Ó, tem mais um lá Só espiando Tu viu o passarinho, cara? Tu viu? O passarinho, ó Mico de cheiro Uh, não vi nada Cadê o bichinho? Recinto 3 Ema Esse aí tem bastante Nas regiões do Rio Grande do Sul Dependendo, ó Ali na Umetóquia não tem Mas Isso, saindo cidades do lado Ali já tem Já dá pra ver as emas correndo Olha lá Ali embaixo Lá pra baixo tem mais É grande aqui Então segura, Calma Segura Aqui é das tartarugas Uma Só vi uma aqui As duas devem estar fechadas lá dentro O laguinho pra elas Irara Parece uma lontra Olha lá Um furão Aquilo é o machinho Irara Por esse nome Eu não conheço Aqui são os felinos neotropicais Segura o cão um pouquinho aqui Que bichinho é esse? Gato murisco Olha só Foi um gatinho mesmo Igual um gato Só mais comprido Gato murisco Será que tem mais pra lá? Não Aqui, ó Gato do mato pequeno Tem, né? Deixa eu ver Vou descer Olha lá ele, ó Te mostra, homizinho Isso Coisa mais linda Isso aí tem lá em casa Nos matos É bem pintadinho, ó Bem serinho Olha aqui, ali só fica assim, ó Vamos ver se tem mais algum aqui Opa, aqui tem um grande Olha com o filhotinho, ó Um jaguatirica Com o filhotinho Muito bonito Bem pintadinho É, ó Um jaguatirica Que é o espaço dela Tô deitada com o filhotinho ali E o espaço aqui é bem grande Bem aberto Aqui, ó Tem vários espaços Que não tem nada, né? Ali onde é que tava O jaguatirica O gado do mato Já percorreu 30% Olha ali Entra pras onças Bem legal O lugar é muito grande Grande mesmo Tem bastante espaço Vamos ver as As onças A onça brava Já entrou dentro, ó Já tem, ó Já achei uma onça aqui, ó É, a onça e o tigrinho Ah, olha só Nossa, que linda Olha o desenho dela Parece que foi pintada, né? Tu viu, Cauã? Olha, tem mais um lá, ó Aquilo é mais forte Tinha uma foto É uma onça, Cauã? Urubu 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 Mas esse é diferente Esse é o urrei Branco É, um urubu Lá em cima, ele, ó Mas só tem um? Sim Eu acho, né? Aham Urubu rei O que que tem? Cinto 13 O que que é ali? Tamanduá 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 é legal Não dá pra ver Não? Ah, estão lá atrás Lá no outro lado dá pra ver Não, esse aí tem bastante lá Graxainho ou sorro Um sorrinho Na fronteira e no Uruguai Chão de sorro Os tamanduá não deu pra ver Eles estão escondidinho dentro da casa Ó, pra quem nunca viu um Coati Eu nunca vi Fala, tá de bunda virada, né? Ah, ali tá Aqui, ó Ah, tá comendo Que legal O recinto dos Coati Você come a bergamota que tá louca Uma laranja Lá em casa, quando elas ficam maduras Bate um bando, termina Isso aí come uma bergamota laranja Porque tá louca Mais do que nós lá E a Nicole junto Comimos antes Ih, vai fazer o break dele ali Que de bunda pra cá, né? Ó, lá tem outro lá no fundo Lá em cima Esse aqui é os bichos da risada Mas eu não sei o nome Lá vai ter Que engraçado, né? Um cachorro meio Pernudão Lembra um cachorro mesmo Porra, essa guarda não é minha Aqui vai ter, ó Sim, falou Lobo Guará Ah, achei que era aqueles outros Lobo Guará Achei que era aqueles uns que dava risada lá Nossa, gente Olha a vista por aqui Aqui já deu 50% do Da visita Bah, que vista linda Uma onça preta Olha a pedra Olha os desenhos que ela tem no pelo Ela é igual a outra pintada Só que ela é É mais Ela é preta daí E marrom os detalhes Bem bonito Só tem uma também, né? Uhum Agora vamos ver a saracura do banhado Isso aí que tem gente que completou a frase, né? Saracura do banhado Olha lá, olha Mentalmente vários Olha isso, irmão Olha que coisa Olha, uma capivara ali Capinchão Capivara, os patas Como é que é o nome daqueles rosa lá? Olha Ah, é flamingo, né? Não sei se é flamingo ou é isso Capivara Já vem de boa ali Bem forte a cordeza mesmo, né? Olha Olha na árvore lá A quantidade Carijó Escutaram? Carijó Carijó na árvore Ó, muito bonita a cor, né? Bem Eu achava que eles eram maiores Tipo, aquele que a gente viu, sabe? Mas eu não sei se é Tem que dar uma olhada Não Sabe aquele outro que a gente viu? Sim Eu achei que era dessa altura É, mas eu acho que é O bico é igual do maçarico Que é as pretas Ó, desses maraquinhos aqui Que tem lá em casa Volte e meia Parece uma ninhada Os maraquinhos selvagens Aqui, finalizado Vão lá? Meu capivarinho aí Comendo pipoca Vamos abrir essa porta E a gente diz que outra porta Enquanto tá fechada Falando? Flamingo? Flamingo? Não era, mas aqueles eram o que então? É Flamingo esses aqui, ó E aqueles eram o que? Ah, pior que não tinha nome lá Não conseguiam ver Deixa nos comentários Se alguém sabe Se alguém sabe o que é Aqueles rossos esses aqui São os flamingo, ó Esses são bonitos Mas eles têm as cores mais fortes também Eu sei que é Esse aqui é rosa bem clarinho Os outros é um vermelho fortão Não é? Esse que vai ficando mais velho Ele vai perdendo a cor? Não sei Tem alguma coisa que ele vai perder na cor Então esses aí são velhos Que tão bem clarinho mesmo Uma casa Parece a casa dos flintes também Isso é a casa dos réptil Não dá pra eu ver algum? Não se esconde não Uma cobra lá Também toda é boa Aqui uma Como é que é o nome? Um lagartão Larguei o carrinho do caô Ele já tava descendo Dois Um do ladinho do outro Qual que é esse? Ah, é um tipo de lagarto Iguana Iguana verde Essa já ficou madura E já apodreceu Porque tá cinza Eu sei É, esse troca de cor Conforme o ambiente Eu acho Olha que as cobras Lá no meio da palha Macaco aranha Recinto 28 Bem de boa comendo Tem três Quatro ilhas Uma, duas, três, quatro Outro Olha, vai te seguir Ana Vai na frase de ti Ana Ei, lata aqui Não Não, lá tem mais 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 Não, amor Não, não sei se ele vai Ninguém Porque eu tenho uma casa Ninguém Porque eu tenho uma casa E aí Lhe deram nadar Onde? Ele tem uma casa Na casa Aqui tem outro bicho Ah Aqui tem outro bicho Ali em cima Meio peludinho Queixada 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 é tipo um porco Tá ali em cima deitado Você dá pra ver as costas dele Ah, os oriços Nunca tinha visto tão de perto Estão comendo Hora do lanche Olha lá que Coisa mais linda Comendo Olha os espinhos deles Ali no meio Isso deve doer Pegar um Que tá louco Que é pontudo, né Olha só Tá louco É grande Agora vamos descendo aqui Vamos ver Segura o guri aí Um baita no descidão E pra finalizar Uma loja Nossa pelúcia Olha que lindo Hum Um cervo do Pantanal Anta Arara Esquatilha Vocês não vão acreditar O passeio deu exatamente Uma hora e Um minuto Uma hora e um minuto Passamos umas três vezes Por esse lugar Não conseguiam parar Daí agora eu falei Vai tá assim Daí eu me liguei, né Ó Vamos passar por ali de novo Eu não sei o nome Mas o pessoal ata Aquelas fitinhas Ali tem uma vista Bem bonita Aqui é atado Essas fitinhas Todo O trecho Daí dá pra ver Ah Bem longe Uma vista bonita daqui Olha só Pra ver o vale inteiro Daí Já começando Uma acerração Canto do Branco Tchau 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 Tchau, tchau. E chega por hoje, vamos pra cabana descansar um pouco. Finalizamos então na roda gigante, essa aqui ela é bem devagar, ela leva em torno de uns 20 minutos pra dar a volta inteira. Essa eu não recomendo, não tem uma vista boa e... É muito lento. É muito lento, dá um tédio que tá louco. Mas é legal de ver aqui do lado de fora, né, em grande. Finalizado por hoje, obrigado a todos que acompanharam. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, comentar de vocês também. Muito obrigado a todos que estão acompanhando nos últimos dias. Amanhã é o nosso último dia aqui em Gramado e Canela. Aí depois vamos a Porto Alegre e voltamos à rotina na propriedade. Lembrando, nós vamos fazer um sorteio de um Nivus, tá? Quem quiser concorrer a um Nivus, primeiro link na descrição ou me chama nesse WhatsApp que eu mando o link pra vocês, tá? Então, obrigado novamente também a todos que estão participando. E espero que estejam curtindo aí um pouco do conteúdo das nossas férias. Olha que coisa, minha linda, olhando assim. Quer sair, né? Gente, já tá liberado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Vamos finalizar, Cauã? Até o próximo vídeo e um forte... Bye! 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 Bye!